A Minha Paz vos Dou Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário Olá meus irmãos, paz e bem. Seja bem-vindo a mais um Sabor da Palavra. A palavra paz tem hoje em dia uma importância transcendental. Trata-se de conter as guerras com suas consequências arrasadoras e até mesmo evitá-las na medida do possível. Esta paz de Jesus está em oposição à paz que o mundo dá. Agora, constatamos aqui mais uma vez a distância que existe de um lado entre Jesus e seus discípulos e de outro, o mundo. O mundo tem sua paz, tem seu modo de manter a paz. Mas por intermédio de Jesus, a paz que não é do mundo, está presente no mundo. E é de modo particular a comunidade cristã, o lugar onde se encontra esta nova paz. Como um local, esta comunidade, como um local em que Cristo está presente, isto é, enquanto ela está marcada pela palavra de Cristo. Deus te abençoe. Paz e bem.